Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, que foi prometido, no vídeo que eu fiz do iPhone 12 É o vídeo que eu vou mostrar a diferença entre a câmera do iPhone 12 mini Com o iPhone X, que era o meu antigo, o iPhone X Então, fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar todas as diferenças das câmeras Eu não estou com os dois celulares mais, eu já vendi o iPhone X Mas antes dele ir embora, eu fiz algumas imagens E são essas imagens que eu vou deixar pra vocês Então, eu testei a câmera frontal, a câmera de trás Também testei o vídeo, como que fica o vídeo em cada um Como que fica a foto, as diferenças nas configurações das fotos Eu vou deixar tudo isso pra vocês agora Pra vocês decidirem o que vocês acham que ficou melhor E vou também dar as minhas considerações finais Então, a gente vai ver isso tudo junto E durante, né, os vídeos que eu for passando Eu também vou dar as minhas opiniões sobre a câmera de cada um E, lembrando, né, que a câmera dos dois é ótima, maravilhosa O iPhone 12 mini, ele tem a questão da câmera wide Então, dependendo, né, do que você quer na fotografia O iPhone 12 mini vai te atender melhor Mas a câmera do X, ela não fica nem um pouco pra trás aí no quesito de qualidade, né, de imagem Os dois têm uma qualidade muito boa, né Os iPhones, eles têm uma qualidade de foto absurda Então, é isso, sem mais enrolação Vamos ver junto as fotos e os vídeos que eu fiz nas duas câmeras E uma observação, eu vendi o celular e eles iam buscar no dia seguinte Então, eu precisei fazer esses vídeos à noite E eu não me arrumei pra fazer eles Então, não reparem na bagunça Nem no meu cabelo, por gentileza, tá bom? Mas o que importa é o quê? O conteúdo Então, foquem no conteúdo Então, aqui eu tirei uma foto com a câmera de trás do telefone E aqui eu fiz o teste com a câmera frontal Nessa foto aí, eu fiz o teste com o flash das câmeras E o tão famoso modo noturno do 12 mini Então, agora eu vou fazer um vídeo E aqui, o da direita, que eu vou chacoalhar agora É o iPhone 12 mini E esse aqui, que eu tô chacoalhando agora, é o iPhone X Então, vou dar uma balançada assim Pra gente ver a questão da estabilização Pelo que eu percebi, parece que o iPhone 12 mini Ele fica bem mais estabilizado Essa é a câmera de trás E aí, aqui no iPhone 12 mini A gente tem esse recurso Que o X não tem Que é uma expansão da câmera Pra 0.5X O iPhone X não tem Ele só tem o zoom Né? De duas vezes E aqui no iPhone 12 Eu preciso parar a gravação Pra dar um zoom, se eu quiser Vou fazer também um teste de áudio agora Então, primeiro eu vou deixar o áudio Nesse momento, passando Do iPhone 12 mini E agora, eu vou colocar o áudio Do iPhone X Então, o que vocês acharam aí Do áudio de cada um? iPhone 12 mini Novamente E agora, iPhone X Uma outra coisa Muito importante Que aqui, ó A luz tá completamente apagada Então, eu tenho só A luz da televisão O iPhone X até demorou Aqui um pouquinho Pra focar Não tá focando na TV E um pouquinho Da luz da janela Olha a diferença Do X Pro iPhone 12 mini Ele tem essa visão Noturna Então, aqui Desconsiderem A cama bagunçada E Olha a diferença Até dar Lá fora Eu posso até tentar Dar uma compensada Aqui, ó Aumentando bastante A luminosidade Na mão mesmo Ele não faz isso De forma automática Mas olha como fica A parte do preto Então, a parte do preto Ali Ela já fica Com bastante ruído Que a gente não consegue Ver tanto No iPhone 12 mini A mesma coisa Acontece aqui Na Câmera frontal Né? Então, você pode ver Que A câmera Do iPhone 12 mini Tá tentando Me iluminar mais Não tá Perfeito, né? Mas Tá com a iluminação Iluminação bem melhor Ó, agora eu tô aqui Na frente da TV Aí o iPhone X Já dá uma melhorada Mas Não fica Suficiente Agora eu saí Da TV E olha Vou tentar Compensar aqui No iPhone X Ó Ele me deixa Com bastante ruído Então Agora ficou até mais claro Né? Do que o 12 mini Vou tentar Aumentar um pouquinho Aqui o 12 mini Ó Menos ruído Do que o iPhone X Bom, gente Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ficado Claro aí A diferença Na questão da câmera E eu também vou fazer Um outro vídeo Depois falando Da questão da bateria Mas pra quem já tem me perguntado Né? No vídeo anterior A bateria tem me surpreendido Bastante E eu tô usando ele Um dia Sem maiores problemas É claro que isso Depende muito do uso Né? Então eu vou gravar um vídeo Usando o celular Pra vocês verem Né? Como que é a questão da bateria Mas pra mim Tem atendido super bem Tá bom? Então Se você é novo por aqui Já se inscreve aqui no canal Não deixe de deixar um comentário E te vejo no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau